Fala galera, SargentoHawk1967, Chumbo Grosso, ó! Tema de hoje, vício em videogame. Você acha que não tem? Você acha que tem? Você é viciado? Você não é viciado, ó! O problema é seu, mas ó, é doença. É doença pelo seguinte, é fácil de explicar. Se você joga videogame mais tempo do que você queria, se isso te faz mal, se você para de estudar, para de trabalhar, para de sair, para de falar com os outros, para de dormir, para de comer, é vício. É igual a jogar carta, é igual a fumar um bar de... Fumar um baseado em beber, tem outras complicações, mas é igual a jogar carta, é igual a jogo de azar, é igual a bingo, é igual a sexo, é compulsão, tá? É compulsão, você está perdendo o controle daquilo que você está fazendo e está fazendo. Ah, mas tem gente que diz que não é porque não tem estudo suficiente para dizer que é. Mano, presta atenção. Para. Em vez de você discutir se é ou não é, se está te fazendo bem ou não, né? Né? Ah, vício não é, eu estou viciado, não estou viciado, que palhaça dessa? Presta atenção. Presta atenção. Usa. Eu paro de fazer alguma coisa ou eu deixo de fazer alguma coisa porque eu tenho que jogar? Tenho. Não é quero. É tenho. Sabe? Aquela fissura desesperada. Eu deixo de passar um final de semana na praia, um final de semana na casa de campo, um final de semana no interior, um final de semana lá curtindo com os amigos, num churrascão, porque eu tenho que ficar em casa jogando videogame? Você está viciado. E você é viciado em videogame. E você precisa de tratamento. Porque isso faz mal. Isso só faz mal, cara. Não faz bem. Então, para. E vai se tratar. Não estou dizendo que jogar videogame é ruim. Presta atenção. Jogo seis horas por dia, até às vezes até mais. Já passei dias inteiros jogando videogame. Tá? Eu paro. Eu vou para o interior. Eu vou para ali. Eu viajo com a minha mulher. E fico dias sem jogar videogame. Sinto falta. Claro. É uma atividade que eu gosto de fazer, algo que eu gosto de curtir, eu gosto de estar com meus amigos na live, batendo papo. E, pô, conversando. Às vezes eu não estou nem jogando. Estou só batendo papo. Às vezes eu estou jogando um jogo horrível, um jogo que eu já completei. Principalmente jogo de mundo aberto. Estou indo lá, pegar lá um... Pegar coletável, sabe? E sair de um lado ao outro do mapa, andando para pegar um coletável, para fazer uma missãozinha chata. Só para fazer alguma coisa, para bater papo com os amigos. Mas eu não estou nem jogando. Mas falta, sinto. Mas não deixo de viajar. Não deixo de trabalhar. Não deixo de comer. Não deixo de fazer nada, porque eu estou jogando videogame. Se você está fazendo isso, você precisa de ajuda. Você está mal, mano. E para isso se tornar uma coisa pior, ó, é um pulinho. Tá? Então, vício existe. Não ache que não é vício. É vício. Então, precisa ser tratado. Tá? Igual a jogo de azar. Igual a corrida de cavalo. Igual a bingo. Igual a jogo de carta. Igual a compulsão de sexo. É. Tudo isso tem lado ruim. Se você não acredita nisso, porque você... Ah, eu consigo ficar meia hora sem jogar antes de eu começar a babar e me torcer todo. Cara, você precisa de ajuda. Tá? Vamos pôr um pouco de vida social, que faz bem. Mas, ó, é difícil fazer... Largar vício. Para largar vício, precisa de gente especializada. A gente trocou uma ideia com uma psicóloga, tá? Comportamental. Está aqui atrás, ó. Nós Nerdcast. Eu vou fechar aqui rapidinho. Vou deixar vocês vendo só a imagem. Está vendo aí, ó? Vício em videogame. Nós Nerdcast Mixer 10. O link está aqui embaixo. Vou botar o bagulhinho aqui em cima também para vocês clicarem. E, ó, beijo para vocês. SargentoHack967. Curte. Deixa aí. Tem o apoio nosso também, se vocês quiserem. Bom. Vocês acharam que eu não ia voltar? Tinha que ficar tempando afora, né? Mas eu voltei, voltei, ó. Ferrando. Seu viciado. Vá se tratar. Fui.